Eu tô super animada com esse projeto daqui dessa casa e eu vou mostrar pra vocês um cantinho que a gente ainda não conversou. Sabe aquele hall que normalmente a gente passa pros quartos ou a gente chega da garagem? Aqui nos Estados Unidos é muito comum, você passa por um hall grande pra poder acessar a casa. É um lugar que as pessoas não prestam muita atenção, mas todo mundo passa por ali todos os dias. Então a gente pode botar um pouquinho de alegria nesse lugar. Esse aqui de cima, o hall de cima onde eu tô, ele tem... não daria pra você fazer um ambiente porque fica sem função. Ninguém vai sentar nesse hall pra ler um livro, né? Então o que a gente colocou aqui? A gente colocou obras de arte como se fosse uma galeria. E daí, como o quadro tava assim na parede e não tinha nada no chão, eu resolvi colocar uns banquinhos. Poderia colocar de vários materiais, mas usei a madeira pra de novo dar aquele ar de aconchego. O ambiente fica warm, fica gostoso. E nós temos esse outro hall aqui. Aqui a gente entra muito pela garagem, né? A dona da casa não gosta que a gente entre com sapatos. Então eu pensei, vamos criar um lugar onde você possa sentar, tirar os sapatos e colocar nesse nicho. Então também não fica jogado no meio do caminho, resolve essa questão e é um lugar agradável, é um lugar bonitinho. Não é porque é um corredor que precisa ficar sem graça. Você pode fazer de todos os cantinhos da sua casa um lugar agradável, um lugar bonitinho, um lugar com charme.